O que foi o meu primeiro emprego foi pescador, profissional, desde os 18 anos, até por volta de 21, 22 anos. Deixei o mar para me dedicar mais a um viver de mexilhão, que nós tínhamos, tinha o meu pai na Lagoa. O Mecomar apareceu em 2004. Em 2004 eu já trabalhava com os meus irmãos na produção de mexilhão na Lagoa. Fazíamos, éramos mariscadores também, fazíamos a apanha de amejas, de todos os bivalves da Lagoa. E fazíamos também a produção de mexilhão, pronto, o negócio foi crescendo, foi ganhando outras dimensões. Vimos-nos obrigados, obrigados e não só, a criar esta depuradora, este espaço para depurarmos, certificarmos. E fazemos todos o nosso trabalho, que hoje está a ser reconhecido e está a ser bom, está a ser positivo. Os meus irmãos não estavam tão ligados ao mar. O meu irmão trabalhou para um patrão, tinha o emprego dele. Quando chegou a altura que eu comecei a ter necessidade de meter alguém, fui buscado e estamos os três neste momento. É um negócio familiar. Tivemos duas candidaturas ao Promar, uma de uma loja Mecomar, outra de uma depuradora, para dar continuidade a uma produção de mexilhão que já tínhamos na Lagoa de Albufeira. As nossas instalações, principalmente a depuradora, foi a pensar também no turismo, na restauração que temos na zona, para darmos resposta à depuração, à certificação de produtos que por vezes entram no nosso mercado, que não são certificados, nem são depurados. Trabalhamos essencialmente com a Mecomar, que nos traz todos os dias, o marisco fresco. O papel da ADREPS no nosso projeto foi, se calhar, a entidade mais importante, a parte também da Câmara Municipal, mas todo o projeto houve um acompanhamento total da ADREPS. A Câmara Municipal